Toda ajuda é bem-vinda. Dessa vez foi Guiné-Bissau, crianças do país africano, no seu jeito simples e humilde. Mandaram boas vibrações através de orações e canções ao povo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que estamos lá para você. Rio Grande do Sul, que estamos lá para você. Rio Grande do Sul